essa vitória do Grêmio e das possibilidades dentro do Campeonato Brasileiro, cara, que se apresenta muito bem para o Grêmio. Eu vou fazer uma espécie de suicídio radiofônico aqui, viu, Dudu? Que é discordar da FAB, porque a galera gosta da opinião da FAB. Mas eu não sou resultadista, cara, eu vou na tua, velho. Eu não sou resultadista, assim, tipo, ah, tem que ter resultado, tem que ter resultado. Mano, o Grêmio só está encabeçando todas as competições. Calma. Não, mas é que, tipo, futebol é resultado. Deixa o cara completar. Não, óbvio, eu deixo. Não, é que o pessoal debate aí na mesa, eu estou só ancorando, mas eu gostaria de dar um pitaco aí. A tua opinião é necessária, César. O Grêmio, cara, ele não está encabeçando competições desde 2016 à toa. Porque joga, tem um estilo de jogo, tem uma compreensão e tática de futebol. Gostando ou não, o Renato tem. Renato pensa o futebol, pensa os garotos, pensa nos caras mais velhos, pensa o grupo. Gostando ou não, tem um pensamento de futebol e esse pensamento consolidado de um time que quer jogar bonito. As vezes não dá, as vezes tem uma má fase, as vezes perde, acontece. Aí na hora da má fase, velho, na hora da má fase, aí eu até aceito o resultado, que nem o Dudu falou. Entendeu? Daí, tá perdendo 3, 4, aí é aquele jogo, e várias vezes eu falei isso, inclusive naquela má fase que a gente estava de só perder e empatar. Cara, esse é o jogo para fazer o resultado, ponto. Agora, eu vou sempre, mas sempre priorizar o jogo de futebol, porque eu gosto de futebol. Por mais que eu seja gremista, eu gosto de futebol. Eu gosto de ver os times jogando bonito, e aí eu não consigo ser resultadista, sabe? Tipo, ah, o resultado tá bom, legal. Eu concordo. O torcedor, a pessoa que gosta de ver futebol, quer ver um jogo bonito, um jogo pegado. Como, por exemplo, ontem a gente até brincou, ontem de manhã, que a gente teria Goiás e Curitiba, que seria um jogo feio. Pô, ninguém quer olhar, sabe? Porque tu sabe que é um jogo feio, sabe? E tu como torcedor, eu como torcedor, todo mundo como torcedor, quer ver o Grêmio jogando muito bem dentro de campo. Ainda mais quando o Grêmio tem possibilidades pra fazer isso, quando o Grêmio tem pantel pra fazer isso. Só que, se tu for analisar, o que importa no final do jogo é quem ficou com a pontuação. Entendeu? Essa é a questão. O resultado, o Grêmio conquistou. Ainda assim, a gente tá no esporte que é o futebol que, assim, tu marca o ponto, marca o gol, quando a bola ultrapassa a linha do... Eu entendi. É, eu quero ver o Grêmio jogar bem. Mas é pra uma construção. Eu quero ver o Grêmio jogar bem. Raramente, um time que abdica de ganhar é campeão. Tem aos casos, a gente pode lembrar. Sabe qual foi um caso, por exemplo? A Inter de Milão, falando de futebol europeu, contra o Barcelona do Guardiola. Posse de bola jogando bonito e tal. Mas aí foi um jogo, né? Mas aí foi um jogo, né? Mas aí foi um jogo, né? Porque tu pega lá, a final foi contra o Bayern? Foi contra o Bayern, a final? O que? Daquele ano? É. Não, mas daquele ano foi Inter e Barça, né? Não, Inter e Barça foi na semifinal. Semifinal ou quartas, se não me engano. Gol do Ramírez, aquela cavada que ele dá no campeão. Deixa eu até pegar isso aí, pode fazer. Eu posso fazer uma pergunta? A final foi 2x0, 2x0 contra o Milita, pessoal. Não me engano, foi contra o Bayern. Mas só pra completar, vai bem, deixa eu te falar. Tem alguns casos, a Inter foi num jogo contra o Barcelona, mas depois na final a Inter já jogou bola. Inclusive no primeiro jogo, no Giuseppe Meaz, a Inter jogou bola. Mas tu pega a Grécia de 2004, na Eurocopa, se não me engano, foi 2004, agora não me lembro o Direito do Ano, que foi um time que abdicou de jogar, se defendeu e jogava por uma bola. Tu teve um campeão brasileiro que abdicou de jogar e jogava por uma bola, que foi o Corinthians em 2017. Mas são pontos muito isolados. Bayern na final contra a Inter. É, foi dois gols do Milita, se não me engano. Mas enfim, acho que não é o caso do Grêmio. O Grêmio não é um time que joga por uma bola, o Grêmio não é um time que joga mal. O Grêmio é um time que tá muito mais perto de jogar bem e não ganhar do que jogar mal e ganhar. Aí eu vou fazer uma pergunta e vou puxar a classificação da Copa do Brasil, posso? Quarta-feira passada, o Grêmio abdicou do seu estilo de jogo. Mudou o estilo de jogo pra quê? Pra envolver o São Paulo, pra dar o famoso nó tático no São Paulo e não jogou da forma que o torcedor gremista está acostumado a ver e da forma que o torcedor gremista gosta de ver o Grêmio jogar. O Grêmio entregou a bola pro São Paulo porque sabia que era a forma de anular o sistema tático do adversário. Vocês gostaram da forma com que o Grêmio jogou? É, isso é variação tática, o time tem que ter, né? Vocês gostaram de ver o Grêmio retraído? Contra o São Paulo? Eu não achei o Grêmio retraído, Fábio. Ah, doutor. Não, retraído não, eu não acho que o Grêmio pegou a bola e deu pro São Paulo. Quantas chegadas do São Paulo teve no gol do Grêmio? Mas aí é a questão do São Paulo? É, deu São Paulo. A aposta de bola do São Paulo é dentro do campo do São Paulo. Raramente acontece isso, mas eu concordei com a Fábio. O Grêmio, eu não achei que o Grêmio jogou retrancado, eu achei que o Grêmio jogou que nem o Santos contra o Grêmio. Eu não achei. Eu achei que o Grêmio jogou de uma forma mais fechada que normalmente pela questão do Lucas Silva, mas aí falar que o Grêmio jogou retrancado eu acho completamente diferente. O Grêmio jogou na defensiva? Não acho que o Grêmio ficou esperando o São Paulo. Acho que o Grêmio jogou um jogo mais firme. E ainda depois o Grêmio variou novamente a taxa que o Grêmio apresentou duas estratégias no mesmo jogo, duas estratégias que não está acostumado a apresentar. É um jogo bonito do Grêmio, tanto é que a torcida do São Paulo foi loucura naquela noite, xingou até a família dos jogadores do Grêmio, porque estava todo mundo impressionado que o Grêmio, o que o Grêmio fez? Mudou a estratégia pra contornar o São Paulo. Eu não gostei do jogo do Grêmio. Eu gosto de ver o Grêmio indo pra cima, eu gosto de ver um jogo pegado. Mas são variações que o time tem que ter. Não gostei. Mas o que aconteceu no final do jogo? O que aconteceu? Coletamos o resultado necessário e hoje estamos na final da Copa do Brasil merecidamente. São variações que um time tem que ter. Pegar o próprio Palmeiras terça-feira contra o River Plate. Fez um time mais forte no meio campo, dando mais a bola pro adversário. Mas aí falar que abdicou, que jogou retrancado, não dá. Ainda mais que o time faz 3x0. O Grêmio abdicou do seu estilo de jogo pra conseguir contornar o São Paulo. E não dá. E um time não pode ter somente uma forma de jogar. É óbvio. E era isso que era muito cobrado do Grêmio. Não, mas é que isso aí vai variar de acordo com o adversário. Tu vai pegar um Santos que não propõe o jogo. Não tem como entrar com aquele time daquele jeito. Mas aí o que eu estou querendo falar é que o Grêmio não jogou bonito. O Grêmio não jogou o futebol mais bonito. Não, não. Entendeu? É isso que eu estou querendo falar, né? Não, eu concordo contigo. Mas no final do jogo, o que aconteceu? O Grêmio foi classificado. O Grêmio conseguiu eliminar o São Paulo, que era favorito. Inclusive, vou sempre ressaltar isso ali. Vou ressaltar também que tinha... Ah, é bom tu lembrar isso aqui. Porque antes, a semifinal da Copa do Brasil, quando eu falei que não era nada demais, quando eu puxei os últimos jogos, teve um senhor que eu não quero falar, mas é âncora de um programa, que deu uma discussão aqui, que blá blá blá. Eu falei, olha, caíra pra esse, caíra pra aquele. Vamos pegar os últimos jogos. Vamos, eu não vou falar que é o senhor esse. Não. Mas ele é âncora e eu acho ele lindo. Tem olhos azuis, um gato. Ah, é nessa parte que tu me pegou. Eu ia falar que era o Mário Godói, mas não é nessa parte. Quando tu falou que era lindo aí, tu me pegou. Mas é, cara, mas isso é mais uma coisa que a gente tem que ressaltar no trabalho do Renato, que é o Grêmio não tem uma semana de treino desde a volta do futebol. E mesmo assim, ele consegue fazer um time tendo várias formas de atuar. Então, vamos lá.